A Santa Emília Honda tem o compromisso de levar o melhor negócio em Honda a zero quilômetro pra você. É a campanha Upgrade Honda. Imagina que bacana você comprar o seu Civic EX-L pelo preço do EX ou bônus de 6 mil reais. Você escolhe, é isso mesmo. Compre o seu Civic EX-L pelo preço do EX ou bônus de 6 mil reais. E ainda, toda a linha Fit City com bônus de 6 mil reais. Em São Carlos, na Avenida Getúlio Vargas, Pirassununga, na Juca Costa e Araraquara, aqui na Avenida Alberto Santos Dumont, 111-3301-4000. Santa Emília Honda, essa combina com você.